salve salve meus amigos boa noite a todos bem vindo aqui ao canal e a mais um vídeo aqui no canal faz tempo que eu não trago um vídeo no canal né não trouxe uma live hoje aqui no canal principal mas trouxe uma live no canal secundário maratão de jogos de jogo no prefeito 4 jogos de três quatro então o link vai estar na descrição do canal secundário quem quiser dar uma passadinha lá dá uma força olha lá as lá estão top lá então tamo junto da força lá então teve autorização né pensei que não ia ter autorização teve aí vamos ver qual que os empresários aqui estão disponível para gente né vamos ver se tá top né meus amigos e outra coisa comprei um técnico de 3232 e vou usar aqui agora olha esse técnico aqui em vídeo a primeira coisa vamos ver aqui é no contrato de empresário se modificou alguma coisa é até o gabriel jesus para contratar o impresso 10 partida é quatro mil setenta quatro mil setenta e quarenta tem o berardi pérez o único bonzinho gabriel jesus é meu amigo um bonzinho ali aqui para mim para mim não compensa já tive ele mandei ele embora é vamos ver aqui contratar técnico 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 não mudou muito né continuou mesmo né tem ali o técnico a 33 que 16 mil e 800 gp 420 moedas eu contratei eu contratei esse técnico de 3232 agora muita gente falou é que eu tava tá reclamando só tava sofrendo muito a defesa não usá-la ia para o ataque mas não voltava não voltava eu resolvi contratar esse técnico de 3232 para ver se vai melhorar a defesa ali nessa defesa não sai muito dois volantes dá para jogar jogar com um me atacante dois meia ligação de dois meia esquerda né tanto me ligação tem opções ali também é empresário não tem empresário vai ter os melhores empresário é que com certeza que deve ser bom né mano vamos lá ver aqui vamos ver aqui é são dois pontos para tirar uma bola preta 21 preta 122 dourada e 382 prata 83 por cento de prata ali cara vixe nossa aqui tem lenda será que tá todos lendo aqui no só com o jogador olha só eu já tenho todos ali o ibra agora que eu queria né tem ali o tem o nosso até o quem quem ganha jogador top também bom aí tem o luiz figo que ninguém ninguém quer né até o piero e a rush tem ali caramba cara vem precisar dos lendas novamente mano esse é o último é o último né cara quem não tem lenda aproveita para tirar os lenda eu vou aproveitar mano não ver os meio de campo ali eu quero ronaldinho cafu aberto carlos nossa casa meio de campo apavora mano meio de campo é onde que tem mais lenda o medicão de mais lenda o ronaldinho tem um gulet tem o modric nossa modric na lenda tem um peço novo e o beckman velho cara dá para usar os dois em meu deus qualquer um desses dois aqui para mim seria bom e ronaldinho que eu queria muito tem um vireira cara que acha um jogador muito top de volante marca bem para tomar traus caraca mano eu tenho que tirar um lenda eu vou roletar tem que ganhar para aproveitar vamos ver aqui no esse aqui aqui ó a zaga maldinho roberto carlos tem ali o cafu que eu queria o cafu vai ficar roberto carlos e maldinho cara os três minhas para mim seria bom né mano então que eu vou fazer eu vou juntar um bom gp um bom gp e fazer um último baú nesse pés aqui último baú nesse pés até sair a demo né mas assim que sair a demo não vou parar de jogar o pé no 2018 online porque eu vou parar de jogar o pé no 2018 online assim que sair a beta porque a beta já é online né nem sei se vai ter a beta se não sair a beta vamos continuar com esse aqui até dia 28 então é isso aí né vou juntar um bom gp para fazer um golpe monstro para mim para vocês beleza então vamos lá para o jogo né montei meu time ali como vocês podem ver eu mostrar aqui para vocês o vídeo fica um pouco longo não dá nada então gravando direto pelo play 4 ó meu time esse time aqui até não come todos os caras que eu queria né montei um time aí mas não esse time não é que eu vou usar aqui que eu vou usar aqui vai ser o maradona no mestre ronaldo vidal passo do limite da força né eu tô usando essa tática aqui com esses cara né tô usando 32 volante uma esquerda que é o origem para o jogador bola e vai passar do milho técnico né tem um o Felipe Anderson beleza tem um Lukaku e mandos o que que tá favorando ali então bora para o jogo lá vamos achar a partida rapidão eu vai deixando o like aí ela deixa o like aí e já chamou os amigos aí para poder dar força aí aqui e para se inscrever dá uma força aí rumo aos 3 mil inscritos muito obrigado aí valeu mesmo aí vocês são fodão vamos lá a copa desafio online a copa desafio online já era não vai ter uma copa desafio online teve autorização teve autorização para tirar uma copa desafio online né a única que tem aqui que eu já vi já é só esses aqui ó não clarificado é tem pontuação a menos não sei de quanto quantia que pede e concluído e bola preta ser mais para iniciante né então não tem uma copa desafio online não tem e eu tô logo logo já tá passei o pé 19 então quando já tirou tudo que tinha já tava aí para disputar né então vamos aqui na divisão para o primeiro do dia né divisão ali pegar um time de nível força igual o meu homem que vai daqui o meu foi que o meu ali nossa na divisão tô ruim eu tô com eu vou cair para oitavo de final aí só três derrotas agora como desafio online tá com várias vitórias agora divisão mano tá feio negócio hein é não sei que tinha que eu tenho ali no que time nível 5 meu bom pontuação nível semelhante igual o time né sem restrições pontuação pontuação igual né pontuação igual ali minha pontuação tá muito boa não nesse pés né mano vamos lá fazer milagre aqui poder ganhar primeiro do dia quando um bom dia que vai roletar aí no acho que eu vou voltar nos meio de campo né no primeiro também de campo para tirar o ronaldinho ali né quem sabe vem ele para me dar um presente presente no último último suspiro desse pé achando partida demora um pouquinho demora um pouquinho e agora a maioria tá jogando divisão né maioria tá jogando divisão com certeza me achar ali e achar um bem rapidão aí hein ou você quer ouvir fera aí mano Ziguila Ziguila não é o Gui Fera não aí mora ó Florianópolis pede curitiba aqui hein do lado aqui não decomora o mano e fazendo um erro grande é uma pontuação do cara meu time é estreante esse time aqui com esse técnico eu vou colocar nada colocar nada de tática para ver se vai sair bem sem tática beleza para ver se vai sair bem ela tá na décima é sétima divisão com 410 de pontuação mano não tô se nunca tá horrível a pontuação do cara tá horrível ali mas não é o time dele ali cara e tem o Diego Costa o balde de belê que mine tem o Felipe ali tem o Alisson frangueiro Danilo time razoável igual meu a minha meio de campo ver ruim ali cara meu meio de campo ver ruim tem um vetólico ali vai entrar no e talvez no segundo tempo então vamos com nossa cara o Bukaku ver ruim tem que jogar jogar colocar assim né vai para frente ali e vai colocar assim mas o que que ali tá mais rapidão beleza vamos assim e vamos assim com três zagueiros mano vamos ver se o três zagueiros não sai bem né só sai bem com três zagueiros vou usar essa tática na live esse plano de jogo e vai rolar o melão aqui vamos lá vamos lá tem que ganhar cara tem que ganhar para o seu baú aqui logo logo já tá trazendo a novidade aqui que deve lançar a dena aqui no canal acho que de 21 já vai falar né vamos trazer aí já bora lá rolou o melão aqui olá todos aqui são o Vidal né mano então como o time de ultrar que eu queria que tem que ganhar com todos não tem ala meu time tá sem ala já lança a bola ali pegando ali com o cara ali é boa o cara que já parte partiu o cara chutou o goleiro já rebateu a bola foi meio do gol mano o cara com o vermelho hein mando o kiki ali bater não dá certo meteu os caras ali os caras cadê o lugar com o mando o kiki é bom de cabeça hein esse cara é top de cabeça mando o kiki mando o kiki ele não caiu o bola foi muito baixo ali do Oscar pra comecei essa bola Pra cruzar, né Vem dois zagueiros em cima aí, Kulibale Nembile Boa, Kulibale Boa, boa Ó, traz a zagueira até que é bonzinha, hein Ó, tocou ali Mandou o kick, partiu Mandou o kick Boa Chutou Na trale, mano Ih, ah, cara É muito azar, mano Muito azar, cara, a trave, mano Tem vídeo É trave, pelo amor de Deus, cara Que ódio Essas trave, cara Tá lisinha a partida, hein Tá lisinha a partida Ó, Oscar Oscar Tá lá Tava demorando pra sair, mas saiu, né Oscar de meio atacante, hein Tática é boa, hein Ih, a bateria ali tá dando ruim Chama algum controle Tem que trocar o controle Porque a bateria tá iniciada Errando esse controle Vamos lá Vamos lá Pode deixar tabelar Nossa, três zagueiras monstros, hein Limpo, aí deu o carrinho ali Fechou Hum, mano, ele voltou a bola Mas deu certo ainda Ah, cara Deu certo ainda Que ele quis fazer, né Bem belê A zaga abriu Tava demorando quando o empate O cara não chute o gol O Caco Bateu no cara ali Ah, mano O que que ali Ah, deu certo ali Passou reto o cara, mano Aí do Kulibaly Boa Kulibaly monstro Tocou Passou Tocou ali Boridi O Lukaku pedindo a bola Cruzou Pra fora Agora eu vou colocar aqui Colocou o Felipe Santos pra bater Ih, meteu o Lukaku aí Meteu o Lukaku pra Acabeçar essa bola Vai Lukaku Vai Lukaku Trator ali O cara saiu Ah, mano O Lukaku saiu Péssimo demais, cara Era um gol Que não faz, né Porque deu um chute Fez um gol Dei quatro chutes Fez um gol Ó, nossa Com bola Tudo Aproveitar que a partida Tá lisinha, né Ó, o Lukaku Tá fechadinho o meio ali, né Tá bom que isso Com esse técnico aqui Fecha tudo o meio, né Felipe Anderson Tocou 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 Ah, deu uma hora pra soltar o Thiago Silva A bola, cara Tocou a bola enfiada Fazendo cobertura ali Edson Colibali Lenta de cabeça Tocou Passou Voltou Lukaku Boa Fernandinho Ó Bola enfiada Entre a marcação Ah, cara Se fosse poscar Era gol ali, mano O meu Lukaku Tá meio mortão Jogou até o final Com ele Vem o passe Ótima chance Pode pintar o gol Alba Abriu tudo ali Tirou Boa, Edson Tocou Casimiro Vai levar a bola Tocou pro Lukaku Voltou Ah, quase deu certo ainda, cara Já batendo ali Boa, boa, boa Volante de fazer É como se fosse um zagueiro também, né Porque sai ali Boa 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 Deu certo ali Ó Cartão juiz Só aviso só Se você não arrumar o seu quarto E não parar de fazer falta Você vai ser expulso Ouro Alisson no gol dele E o meu gol Edson No meu gol Dois gols da seleção, né Vem que não tem ponta, né Não tem ponta Não tem ponta Não tem ponta Agora o zagueiro tem que sair Pra fazer a função de ponta De alba Tirou, tirou Boa Vai bater de primeira Vai, pega a bola aí Lançou a bola Lukaku Lukaku Nossa senhora Injuízo Cartão vermelho pra ele agora, hein Meu Lukaku já tava ruim Perguntei Ele deixa todo mundo preocupado Com a situação por ali Puxa da vida, hein Meu Lukaku já tava ruim, cara Mas se ele volta Ah, duas traves, mano Duas traves, cara É duas traves, mano Nesse vídeo aqui Comenta aí embaixo Sobre essas traves É duas traves, cara Olha só, cara Cadê a zaga, mano Ai O nome rouba demais, cara A gente quer do caralho, mano Na cada do gol A bola vai na trave Botou o Lukaku ali Com a sortuda, hein O meio é bem fechado O meio Com esse técnico Três dagueiros Muita verga Duas traves, mano Que azar É pra ter três a um Pra mim, cara No meio que tem uma bomba No meio do gol ali Fazer uma curva Vai pro Buscar a trave Vem buscar a bola Porra, o atacante Vem buscar a bola Porém, gente Ela se passa ali, cara Era gol Pega, pega Pega a bola Ficou aberto ali tudo Tirou o goleiro Tirou Alívio geral ali na defesa O gol não saiu por muito pouco Se ele não aparece Era gol certo Perfeito Boa Tocou ali embaixo Passou Ai Lukaku Só fazer o gol Opa, escanteio Escanteio Quem que vão bater Pra cabecear ali Oscar Esse mano O que ele faz Um gol de cabeça ali Ixi Foi lá Pô Tô louco Ele é falhando ali Pegou o vento ali Só que ele Que bateu no pé Dei na bola Sorte que ela Bateu no pé Do jogador dele Esse é um frango Acho que tem no meio Do gol Mano Caraca de céu Mano Vai fazer milagre Ali, cara Hum Diego Costa Porque ele voltou A bola Fechando legal Boa, Edson Nossa Tocou pra quem aí Saiu ali na lateral Pega aí Fernandinho Pega Boa, boa Boa Ele tá mexendo no time dele Tô gostando dessa Nossa formação Mano 3-2 3-2 Bomzinho aí Tem um Wagner ali Temos o Munuei ali Pra colocar o lugar Do origem ali O Kaku Tá Jogando demais Ali, né Temos o Kazemi Tá ruim Mas não tem ninguém Pra colocar o lugar dele Vamos assim, né Vai modificar o time dele O homem do carrinho Tem gente nova em campo Substituição aí no time Ele chegou Nem foi falta O juiz Nem aperteu o X O juiz Não mostra o cartão Mas o jogo Está ficando quente Isso aqui é o jogo Das traves Jogo das traves É pra estar 4x1 Pra mim Vai, tirou ali Boa, boa Não vai chegar Chegou, chegou ainda Tirou ali Mudou lá pra frente O Kaku Tá ligado em cabeça Ó Lançou a bola E é nossa, hein É nossa ali Tocou Passou Ó Chutou o Kaku Ah, mano Estucou do pelo Kaku Usar o triângulo Reto ali Vixe, vai ferrar A zaga ali, mano Dá goleiro Ih Boa Ele tem o Romário Ali também Ele tem o Romário Acima mesmo Perdido por um Por dois Por três Por mil Manda o Zuki Pega a bola ali Boa Pega a bola Lança a bola Manda o Zuki Ó Lukaku Lukaku bateu ali Cara do céu, mano Mas o Kaku tem empriado Não perdeu um gol desse, cara Ele errou dessa vez Mas vale a pena Ver no encanto Oh, não, mas duas traves Gol perdido Gol Felipe Anderson No Kaku Não pode perder não Ele no Kaku Ixi É expulso É expulso o juiz O que? O que? Essa bola ali Não foi falta? Não foi falta, mano Essa falta ali Não gosta de rágua não O velho dele É um monstro Vai ficar falando isso aqui Sentado na boa Dura ele tá jogando lá dentro Vai que você ganha de cabeça Ah, o Alisson tá salvando demais, cara Oscar ali, mano O Alisson dele tá salvando demais Claro, o Alisson dele tá morto Olha, mano O Alisson não entra, cara Só dois a um mesmo, mano Duas traves Agora ele tá cantando todas Agora ele tá cantando todas Parece que tem um Romário ali Pode brincar o que tem o Romário Vai, tá Tá impedido Não está valendo mais nada O Bandeirinha marcou o impedimento Essa jogada é muito inteligente Ainda mais pro time que tem tamanha velocidade pra correr Boa, tiramos ali No Kaku Passou ali Vamos ver o que? Nossa Tirou Boa Boa Soltar a bola ali Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Ai, o Alisson faz o gol Nossa senhora, cara Que defesa esse goleiro, mano Me fala a verdade Que esse goleiro tá catando todas Vai no meu gol pra você ver se ele não franga todas Vai botar uns 10 a 0 aqui, pô Um 10 é um pra mim, né Você atrapalhou uma outra ali Ah Ah, o Romário é muito roubado O Romário é muito roubado O cara catou todas O cara empatou na final Meu Deus do céu, cara Muito fortuna esse goleiro, mano Só deu nóis O grandeiro defendeu todas, cara Dava pra ter tentado um pouquinho mais a vitória Mas no caso da... 15 chute, mano 15 15 chute Oito na área, cara O grandeiro acho que foi o maior Do jogo ali, cara Ah Que isso, mano Duas traves Duas traves Ah, gostei dessa tática, meu Deus do céu Gostei 3 3 2 2 2 A tática muda Defende bem Perdi 2 pontos ali, né O cara empatou no último lance, cara Muito sortudo O Romário virou ali no colibor ali Tentando fazer a falta ali Mas fazer falta era ser pênalti Virou e foi gol O jogo tava ganhando, cara O grandeiro defendeu todas E duas boas na trave, mano Duas Handicap Comenta aí sobre esse jogo aqui, mano Você é louco, cara Vou falar que Handicap não existe, né? Não existe Esse aqui foi o jogo da trave Então vamos Dar uma roletada aqui Vou dispensar algum jogador aqui Daquela roletada monstra aqui Quem sabe né Tira Um lenda, né? Quem sabe Tira um lenda Deixa eu ver aqui Que eu vou dispensar Esse aqui eu vou dispensar, né? Não tô usando ele mais Pra dar os 10.000 GP ali Beleza Vamos ver se deu 10.000 GP 10.000 GP O meu GP Vamos lá pra Pro Baop Se você quiser vir prata Se vir Dourada É melhor ainda, né? O que vale aqui é preta, né? No fim do pé Em 2018 Tem que vir preta E um lenda ainda, né? São 25 Aqui, ó Vamos nesse aqui, ó Que eu quero aqui O Ronaldinho O Guri Qualquer um desses aqui, mano Tá bom demais, cara O Vieira Bora lá Capricha aí, Konami Capricha aí, Konami Bola preta não tem Bola preta não tem Preta, 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 grata Meu Deus do céu Cara, uma preta, mano Pogba Pogba Caramba, cara Meu Deus do céu, cara Cris Cara, mano Primeiro Baop Único 10 mil GP, pô Dei Uma bola preta, cara Muito obrigado, Konami Cris Sinigão, cara Pô Deixamos o cara empatar O cara foi sortudo Bola Duas bolas na trave Sofrido Handicap do caramba E tinha um preta, mano Tá aí, ó Um monstro, cara Da minha ligação, cara Fechou a minha ligação Vidal e Pogba ali Com outro técnico, mano Então é nóis, né É nóis Caramba, cara Meu coração disparou aqui Pela boca, mano Nossa Eu tô sonhando Tô sonhando, né Então é nóis, galera Vou ficando por aqui Comenta aí, galera Comenta sobre o jogo aí Um handicap E esse Baop aqui Esse Baop Cliquei ali na prata E veio preta de prima Então é nóis Um abraço a todos Fiquem com Deus Até amanhã Live 7h30 da noite Fui